O filme de duas horas que foi gravado direto, é isso mesmo que você ouviu. O filme 1917 foi gravado com uma câmera, em um take, por duas horas. Tá, claro que não foi assim que ele foi gravado, né? Mas enfim. Mas 1917 é um filme que inovou em muitas técnicas de iluminação e gravação que ainda vai ser estudado por uma geração de cineastas aí. Isso porque o filme é gravado como se fosse uma filmagem só, um take só, sem nenhum corte. Mas como é que eles fazem isso, rapaz? Na verdade existem vários cortes nesse filme sim, só que eles são cortes invisíveis. Um exemplo é quando a câmera troca de ângulo. Eles aproveitam esse desfoque que é criado pra fazer um corte. Como eles têm os equipamentos necessários, eles conseguem fazer a mesma cena várias vezes. E aí eles conseguem fazer isso aí. Outro exemplo de corte é quando a câmera passa atrás de um objeto, alguma pedra, sei lá, alguma coisa. Assim eles conseguem fazer o corte ou usa transições com máscara, que cortam parte da imagem em si. Infelizmente 1917 não ganhou o Oscar de melhor filme, mas ganhou o Oscar de melhor fotografia. E aí, será que merecia o Oscar de melhor filme ou não?